Vocês estão curtindo o terror de espírito santo? A vida tá complicada Mas só você linda que me acalma Com esse teu jeito lindo lhe assedutou Confesso gata foi o que me dominou Então senta por favor Sentar com o popô Vai amor Então senta por favor Por favor Vai amor Você tem tudo que eu quero Eu te amo Eu não vi você sou bom 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 Quero ver você sentar Você sentou Se sentou постou Malvalha Elabeta Estou entendendo, favor Nova ouvert Vai amor Então senta por favor, por favor, vai amor Meu celular tá grampeado e meu rádio quebrou Se quiser falar com o Breno e tu grota no setor E nada faz pra ninguém, e nada faz pra ninguém meu bem Argumento de um vilão, cena de um filme de ação E você me proporcionou, quando tu brotou aqui no setor Ela senta, ela senta bem, ela senta, ela senta bem, ela senta, ela senta bem Ela senta bem, ela senta, ela senta bem, igual a você não tem Ela senta, ela senta bem, ela senta, ela senta bem, ela senta, ela senta bem, igual a você não tem Tô com a camisa do Flamengo, a mais braba Na atividade passa a visão da quebrada Se elas quer perigo, sobe as escada Que o DJ Magrim da Ola já tá com a cintura braba O MC Deus já tá com a cintura braba Pepeca malvada, pepeca malvada Trabalha e destrave, joga na baseada Sua safada, é diversista Cê tava as mulheres que a te patrocina Pepeca malvada, pepeca malvada Trabalha e destrave, joga na baseada Sua safada, é diversista Cê tava as mulheres que a te patrocina Me perguntou por que eu sou assim com ela Por que eu só ligo quando tô afim de transar Eu respondi, calma, não se desespera Meu coração me proibiu de apaixonar Só não falou nada sobre tua sentada Teu rebolado que me faz enlouquecer Por isso sempre quando bate a saudade Sobe o tesão e eu só penso em você então Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas total não vai abandonar Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas total não vai abandonar Mas total você não vai largar Quarta, 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 quarta Obrigado.